Salmo 62, referente ao 12º domingo do Tempo Comum, em 2019, domingo dia 23 de junho. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus. Desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Como a terra sedenta e sem água, venho assim contemplar-vos no Templo. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios os louvam. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Para mim foste sempre um socorro, de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta.